Prontos? 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 Ai, ai. Eu não sei qual vai ser o último mundo, porque a gente já foi pra... qual que é o nome do mundo? Qual que é o nome do mundo lá que a gente foi? É... Ah, pra Land of Departure. A gente já foi pra Land of Departure, então agora não sei qual vai ser o próximo. Eita peste! Nossa, eu tô dentro de um monte de máquina aqui, velho. Tô dentro de uma nave espacial louca, cara. Caraca, um labirinto, mano! Nossa, é um labirinto! É um fucking labirinto, mano. É um fodido labirinto, cara. Que da hora. Agora a gente tem pelo menos um pouco mais de desafio. Tá com um cara... Nossa, olha isso, velho. Olha que louco, mano. Tá com muito cara de ser o último... Último local mesmo, hein. Vamos só seguir o trajeto aqui. Ai, não! Uh, essa doeu. Não doeu pouco, não. Vamos continuar avançando aqui. Sai! Opa. Tá mandando ir pra cima aqui. Beleza. Vamos pra cima. Vamos pra cima. Tô acelerando. Ai, não! Não! Pronto, foi. Foi. Opa, pegar a correntezinha. Ah, beleza. Pegamos. Ó a música aqui muito louca, ó. Ó a música aqui muito louca, velho. Pera, pera, pera. Essa música tá me lembrando algum jogo antigo, velho. Jogo antigo da Capcom, tá ligado? Não sei qual. Mas tá legal pra caramba. Psa, mano. Ai, caceta. Opa. Tá mandando descer. Desce. Ai! Opa, calma. Tá, o bagulho tá pra lá, mas acho que eu tenho que descer, né? Não tem jeito. Agora você pode ir para um novo local. Entendi. Mas não achei nenhum mundo, velho. Eu acho que a gente tem que seguir as nossas paradas, né gente? Se bem que o bagulho tá pra cima, mano. Estranho. Coisa estranha, velho. Ah, vambora. Pera. Vamos descer, velho. Vamos descendo. Parece que isso aqui vai ser bastante explorável, velho. Vai ser bastante explorável o negócio. Nossa, muito louco, velho. Cara, isso aqui tá me lembrando uma música de qual jogo? Alguém sabe, velho? Alguém sabe me dizer? Beleza, agora a gente tá no caminho certo. Parece. Ae, escapamos, velho. Escapamos, maluco. Uma música de vitória, velho. Nossa, velho. Destrua o Colossus da Pirâmide. Puta que parau, velho. Achamos já os amiguinhos, mano. Caraca, mano. Olha o tamanho desse troço, velho. Calma aí. Tem que manter o foco aqui. Ah, mas eu acerto o quê, exatamente? Tipo, eu não tô tirando nenhum dano, velho. Tem que mirar aqui em cima, será? Ai, ai, ai. É, o dano tá dando. Mas tá dando bem pouco. Velho, não sei. Eu tô atirando em tudo quanto é coisa aqui. Ah, aqui, ó. Tem que destruir as coisas, coisa por coisa aqui, ó. Tô até vendo. Ativa, ativa o bagulho! Ai! Ai, carai. Calma. Pera. Tem que destruir, acho que coisa por coisa, velho. Tipo... Pera, destruir as navezinhas. Eu preciso de HP. Não posso ficar com pouca... Agaba... Agabaú! Pera. Sai, sai, sai! Destrói. Isso, já foi mais um. Parece um monte de Wally, tá ligado? Será que foi uma referência? Estamos destruindo os Wally da vida, tá ligado? Ai, ai. Vai, vai. Ih, merda. É, acho que tem que destruir tudo isso aqui, né, velho? Tá com cara. É, agora tem que destruir não sei o que é isso aqui. Ah, tem mais um aqui, ó. Ó. Coisa por coisa. Coisa por coisa, viado. É, o bagulho eu não destrói. Isso aqui é destruído. Ai, ai. Nossa, muito louco, velho. Esse tá com muito cara de ser o final boss das Gumship, velho. Ai! Ai! Ah, os negócios da HP, então beleza. Menos mal! Opa. Pera aí. Só ficar no Dodge Roll aqui, ó. Do a Bear Roll, do a Bear Roll, mano. Sai, sai! Beleza, vamos tentar dar um cacete no maluco aqui, ó. Ó, já tá dando um dano legal. Ah! Ah! Tá quase, tá quase indo o Colosso, velho. Tá quase indo o Shadow of Colossus, mano. Falando em Shadow of Colossus, eu tenho que jogar esse jogo, cara. Pra zerar, tá ligado? Já joguei, mas nunca pra zerar, velho. Não cheguei muito longe no jogo, não, diga-se de passagem. Vai, eu tenho que zerar, velho. A versão de PS4 tá linda demais, cara. Tá quase. Se encher o bagulho de arma, já era. Aê, pronto. Já era. Agora ele morre. Ah, agora o bicho morre. Ai, não! Morreu? Morreu? Morreu! Morreu! He's dead, motherfucker. He's dead, velho. É, he's dead o cacete, né, velho? Tem mais uma nave inteira pra destruir. Bom, pelo menos agora eu entendi a pegada do bagulho. Mas destrói tudo! Destrói tudo! Tá. É só a gente destruir tudo e depois destruir ele. Não tem segredo, não. Pera. Sempre que carregar as armas a gente usa. Até que pra quem tá com a nave mais básica, a gente até que tá indo bem pra caralho, velho. A gente tá indo muito bem. Tamo progredindo aí no jogo inteiro de boa. Os chefes até então tão suave. Aí, ó. Derrotar os Wally malditos aqui. É melhor eu não falar isso, né? Senão a gente vai acabar falecendo aqui. Isso não vai ser muito legal. Opa. Tem mais Wally aqui? Não, não tem. Vou focar nas armas gigantes agora. Opa! Tem um Wally aqui em cima. Peguei. Ai! Que que eu fiz? Que que eu fiz? Que que eu fiz? Que que eu fiz? Eita peste! Eu tô no rank A. Por isso que eu tô... Ah, não sabia. É porque eu consegui chegar no rank A. Fiquei muito tempo sem tomar hit. Tá explicado. Pronto. Já foi uma. Vai outra. Vai outra. Essa aqui já foi, cara. Pera aí. Vamos destruir os bagulho de baixo então, velho. Esse bagulho tá atacando um monte de missile, velho. Vai, vai, vai. Vai, vai. Destrói, destrói. Ai, caceta. Tá, eu tenho que destruir o que exatamente aqui? Não parece que tem nenhum core, velho. A gente já destruiu. Pera aí. Eu queria poder destruir tudo. Pra o cara não poder mais me atirar, tá ligado? Ia ser mais interessante. Demorado isso aqui, hein? Longo, velho. Longo pra caramba. Passou um... Ai! Nossa, eu preciso de um autolife, velho. Você não fodeu. Puta, se eu morrer, eu acho que eu vou voltar todo boss. Então eu não posso morrer de jeito, forma, maneira nenhuma. Ai, carai. Hum... Para de me atirar os seus bandos de robô escroto. Eles não param, velho. Acho que eu não consigo nem focar em uma coisa, porque eles não param de me atirar. Ai, ai, ai! Ai, foca, 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 carai. Foca, foca, foca. Extrai as naves. Pega os HP. Isso, isso, isso! Boa! Ai! Paldito do caralho! Pera aí. Vou focar pra caramba aqui agora, velho. Pronto, peguei umas bolinhas de HP. Vai, mais uma cagada, Gabriel. Mais uma cagada. Vai, Gabriel, vai, Gabriel! Aeeeee! 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 Nem sei o que eu fiz, mas eu fiz. Ah, aqui. Ah, nada mal, velho. Nada mal. Uau! Essa foi intensa, cara. Gente, olha só esse lugar. Entendi. É, faz sentido esse ser o último mundo, né? Faz sentido esse ser o último mundo, cara. Vou até tomar água. Rapaz! É agora que o bicho pega, velho. É agora que o bicho pega. É agora que o bicho pega, velho. E o bicho não vai pegar pouco, não, mano. Ai, ai. Ai, ai. Vamos lá. Ai, ai. Vamos ver o que vai acontecer. É, agora tá com todo mundo reunido. Exceto algumas pessoas, mas... Falta pouca gente, né? O bicho vai pegar. Tá, provavelmente vai ter bastante história. Aqui. E... Vamos ver o que vai acontecer, né? Eu não sei como que o Sora ainda não deu aquele beijão de cinema na Kyrie, mas beleza. Deveria ter dado. Já vacilou aí. Rapaz, eu preciso dar uma melhorada nos meus equipamentos, velho. Vamos ver. Cemitério das Keyblades, galera. Assim como ele apareceu lá no Birth My Sleep, velho. Que da hora. É hora. A Keyblade Graveyard está em frente. Alguém está vindo. Ih, é o careca. É o velho careca. Caraca. Caraca. Oh, olha, ele é esse bicho. O que vai acontecer? O que vai acontecer? A escração é o bicho. A escração é a escração que talvez acreditasse a escração. A escração é a escração. Nós sabemos pouco sobre a guerra da Keyblade, mas é só que foi o começo. Se a escração traz a criação, o que, então, vai trazer outra guerra da Keyblade? lenda do que velho lenda do que Mas primeiro, sua lenda brilha muito mais brilhante Deve ser extinguido para que a verdade seja visto Só quando suas esperanças foram rompidas por batalha por batalha Como sua lenda pode ser cumprida para o reino de reino E você é o que vamos fazer Ela foi fechada E aí, carai, lá vem. Nossa, véi. Ok, gang, se prepara. Nossa. Lascou, véi. Mas lascou demais. Puta, que pariu! Olha o tanto de inimigo, véi. Nossa. Ai! Calma, véi. Deixa eu... Não dá nem pra... Mano! 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 Oh boy, véi. Olha isso, caralho, véi. Nossa, já vou morrer, véi. Já vou... Ai, cura, cura. Peraí, peraí. Peraí. Storm Flag, véi. Splash Run? Poxa. Splash Run não é a... Ah não, é a Boy... É as Boy, lá, carai. Viajando. Nossa, olha isso, véi. Olha esse, mano. Qual que é o nome daquele jogo? Destiny, não sei das quantas, lá, véi. Mano. Que monstro, véi. Flare Force, vambora. Puta que pariu. Ah, véi, não dá. Não dá pra equipar aqui Blade Nova. Eu não tô com a Key Blade Nova. Vamos Splash Run aqui, véi. Vamos Splash Run. Deve ser engraçado pra caralho. Nossa, deve ser muito engraçado isso aqui. Olha isso, véi. Meu santo Cristo. Mano. Você achava que a batalha dos Mil Heartless era boa, véi? Olha isso aqui, mano. Olha essa bagaça. Olha que... Destiny Waters. Obrigado, Alexandre. Ó. Splash, mano. Xablau, véi. Caraca, que satisfatório isso. Deixa eu tentar fazer uma coisa. Peraí. Ah, essa é a Key Blade Nova. É verdade. Eu já tinha equipado ela. Nossa. Cristo, mano. Olha isso. Ai, caralho. Pera. Pega. 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 Meu. Os caras vão até... Tipo, não é um monte de inimigo de papel, véi. Os inimigos estão aqui mesmo, cuzão. Olha isso, cara. Alguns devem ser de papel, mas olha isso. Olha onde o bagulho que vai. Olha lá. Tá tudo presente, véi. Tá tudo presente. Nossa, 30 guard. Isso aqui vai fazer um arregaço agora. Toca a música do Game of Thrones. Pega. 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 Mano, olha isso. Isso aqui não é a batalha dos mil Heartlands, não é a batalha dos 5 mil, véi. 10 mil, cara. Você tá doente, véi. Deixa eu tentar fazer uma coisa. Isso vai ser... Eu vi um... Nossa! Entendi. Pera aí. Tenta fazer uma coisa. Calma aí. Calma aí. Aê. Mano, não, não. Não, só queria bater uma selfie mesmo, véi. Só queria bater uma selfie dessa porra. Calma aí. Deixa eu tentar de novo, véi. Deixa eu tentar de novo. Aí, sai, sai. Sai. Calma aí. Pera aí. Calma aí. É uma coisa de cada vez, véi. Puta que pariu. Nossa, o Tandasa vai arregaçar, véi. Pega. Mano, isso é muito engraçado, véi. É muito bom, cara. É muito bom, véi. Aqui, ó. Calma aí. Vai. Sorriso! Isso é muito bom, cara. O pau comendo, cara. Ai, não, 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 não. Calma. Ai, ai, ai. Pela puta. Ai. Isso. Ah, Blaster Blaze. Blaster Blaze. Flávio. Mano, essa foi a coisa mais engraçada que eu vi, véi. Essa foi a melhor coisa que eu vi, véi. Na moral. Isso foi muito bom, cara. Eu vou muito querer ver essa foto depois. Cara, é, é, a gente tem que matar inimigo até a barrinha diminuir, véi. Isso aqui vai demorar umas três horas. Você tá louco, véi. Nossa. Mountain Coaster, viado. Carai, pera, 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 pera. Era isso que eu tava achando que era o Splash Run, véi. Mountain Coaster, cara. Mano, como que eu vou usar Mountain Coaster aqui, véi? Isso aí, pra quem não sabe, a gente usou pela última vez lá no... Eu vou usar, véi. A gente usou esse aqui da última vez no Titã, lá no Primeiro Mundo, véi. Nossa, é fusão. Nossa! 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 Meu Deus! Nossa! 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 Tá bom, tá bom, tá bom O jogo decide colocar contra 500 milhões de inimigos Numa montanha russa Você jogando todo mundo lá pro Acre Aí do nada tá o Glide aí, tá o Glide pra você De presente, eu nem sabia que tinha Glide nesse jogo Caceta Caralho, mano, a gente matou a porra Toda, velho Pera aí, eu vou equipar essa merda agora, cara Vou equipar tudo que eu tiver direito aqui Cadê? Zero XP, aí, menos isso Glide, velho Nem sabia que tinha Glide, cara Mano, vocês viram o 3zinho do Satã, velho Rapaz do céu, mano Final Blow Final Blow, eu gostei Nome interessante Tá, vamos Withstand Combo Ok, vou manter isso aqui Equipamento, velho Acho que a gente já trocou tudo que tinha que trocar, né Nossa, que música épica, velho Essa música é maravilhosa Puta que pariu Nossa, a música tá diferente Tá, eu definitivamente vou colocar isso aqui Que parece ser o melhor Eu vou dar uns itens pra galera Porque eu sinto que vai dar merda Poção pra você Poção pra você Poção pra você Poção pra sua família Poção pra... Puta que pariu, velho Mas segura essas poções todas Será que eles estão com uma arma melhor? Acho que não, né Não, não estão com muita coisa melhor, não Ok Vou ter que me preparar, gente A gente tá na frente da batalha final Parece, caceta Calma aí Mega Potion Mega Potion High Potion High Potion High Potion Potion Tá ótimo, vai Habilidades Cozinha Customize Deixa eu ver se tem alguma coisa pra gente atualizar no Customize aqui Porque a gente já... A gente já tá com Firaga já Por que que eu tô com Fir aqui, mano? Deixa eu ver A gente tá com a Eurora Cura A gente também não pegou o Curaga Ah, dá pra gente colocar os Summons nos ataques, né Eu não vi ainda o Summon da... Da Ariel e do... Do bagulho, velho Olha o Glide Que satisfatório Que coisa bonita, velho Eu saio voando Nem posso, cara Cara, que louco Olha... Olha esse campo das Keyblades, cara Olha esse campo das Keyblades, cara Eu tô voando Eu não tô caindo Cara, que louco, mano Nossa, eu nem sabia que tinha Glide no rolê, velho Olha essas pedras, velho Deve ser um mapa Isso aqui Rapaz, mapa The Badlands A Terra do Mal A Terra do Mal Vamos lá Dá pra ver que tá bem diferente aqui, hein Nossa, um save Santo Cristo alado Me dá esse save Pelo amor de Deus Depois disso aqui Tudo que eu fiz, velho Você tá louco, mano Mano, eu tô aí Confirmado até agora Do quanto que o pau Comeu aqui, velho O pau comeu hard demais, cara Nossa, que lindo, cara Ah, a galera já tá aqui, ó Caralho, olha que coisa linda, mano Olha que... Mano, olha esse visual, velho Olha esse visual, cara Agora o bicho pega Agora o bicho vai pegar Vamos lá Ah, a galera, tipo Tá todo mundo bem? Tá bom Vambora Acabamos de matar Eita Terra Não vai Não faz isso não, velho Terra, nós encontramos Não cai no conto do vigário, não, velho Vai dar merda Terra Por favor, diga que você está lá Não Ele vai Ele vai fazer merda O que dá, Aqua? Eu sei que você não é ele Ah? Agora, deixe nosso amigo ir Ele é o seu décimo terceiro Ele é o seu décimo terceiro Ele é o seu décimo terceiro Todos vocês, os últimos Serem ferramentos do cérebro Vai ser garrado Do corpo Mas não piante O Castelo A Escolar A Escolar A Escolar Sereão A Escolar A Escolar Não vamos perder A você O que? Entendi Nossa Nossa Caralho, o guri mal voltou Já morreu de novo Nossa, tomou um cacete na barriga Vixe, mano O bicho pegou, velho O bicho pegou, cara Ainda nem pro cheiro, velho, desse ultrário AAAAAH Bom, treinamento valeu a pena, hein Nossa Eita, porra Caralho É o quê? Da porra, Donald Caralho Caralho, velho Não Por que ele não fez isso antes? Oh Puta merda, velho Ixi Capotou, velho Depois de ter soltado isso aí também Caralho Todo mundo ferrado, velho Isso não pode ser real Pato Donald é meu ídolo, velho Nunca mais reclamo dele não me curar Acorda, mano Acorda, mano Então vamos Então vamos Ah não Vai vir aquele dildo de novo, sério, mano We stand together Mickey Kairi Goofy Watch the others No We should all get to safety wall We still can It's too late for that Pessoal da organização é tudo babaca, né, mano Não vem tretar com a gente pessoalmente Só fica atacando todo mundo Tô de trouxa, velho Meu santo cristo alado de minha ápica, velho Mano Mano Mas nem pela puta que pariu, velho Não dá, cara Oxi Não desiste não, caralho Ah, mano Aí vocês estão na Disney, velho Puta que pariu, velho É, agora a gente vai ter um probleminha Ai Sara Tudo é Tudo é Eles estão saindo Kairi Donald Goofy Goofy The King Gone forever Não foram, não, cara O que nós fazemos? Não chora, velho Não faz comigo, cara Não chora, não, velho Sem eles, eu... All my strength came from them They gave me all of it Alone? I'm worthless We've lost It's over It's over Sora You don't believe that I know you don't I know you don't Vai, sora, acorda Prevaleceram E a luz apagou Nem fudendo Nem fudendo, cara Nem fudendo, velho Ai, se lascar, mano É só um monte de raio Nem que a gente fica 10 horas aqui A gente fica Não tem problema, não, cara Ah, voltou lá no jogo, cara E assim, a escuridão prevalece E a luz expira Você precisa de uma nova estratégia Meu movimento, não é? Ah 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 It's not over Come on That's not fair I know I had you Yes, you nearly did But A game's no fun If you know where it's going There's more to light Than meets the eye I told you Oh, é? Alguma luz vem do passado O que esse jogo tá tentando fazer? A gente morreu? A gente morreu E a gente tá no paraíso? É isso? Caralho, viado A gente morreu mesmo, mano Mano, a gente morreu mesmo, cuzão Eu achava que era Achava que era bait Caralho A gente vai jogar com o Gasparzinho, velho Onde eu estou? Eu não sei dizer não Eu não sei onde que a gente tá não, velho E agora? E agora? E agora? E agora? E agora? Olha essa música O mundo final Cara, eu literalmente fiquei todo arrepiado agora Meu Como assim, velho? Você não pode ficar longe agora, pode? Ah, o que? Olá Ah, são uns bichinhos lá do... Este é o final mundo. Eu sou Sora. O que é o final mundo? Não há nada além disso. Você se perguntou aqui mais do que antes antes na sua visita para a Estação de Desenvolvimento, mas eu deixo isso passar. Os pedidos de dorme e de morte se tocaram, e não pode ajudar o casamento. Espera, morte? Sim. O fim natural para aqueles que os céus e os corpos periferam, mas alguns persistam e chegam aqui. O meu coração e os corpos periferam? Hum, isso significa... Esta coisa está te mantendo aqui, tentando deixar você ir. Você tem o meu medo. O que com meus amigos? Eu tenho medo de que ninguém mais chegará com você. E se eles não estão aqui, eles estão ouçam para sempre, ou eles estão acolhendo ao mundo que você veio. Eu vou voltar! Uau, uau, uau! Como exatamente? Você não pode apenas se caminhar como as suas outras visitas. O que? Eu te disse, as outras vezes você veio aqui por sua própria escolha. Esta vez é muito diferente. Para se tornar seu antigo novo e voltar ao mundo real, você terá que separar-se de novo em este mundo primeiro. Ah! Por que eu estou em pedaços? Não, não literalmente, claro. Você está conceitualmente em pedaços. No interior, quem sabe? Mas no exterior, você está bem. Oh, ok. Você meio que me assustou lá. Oh, meu Deus. Normalmente, apenas um coração pode chegar ao mundo final. Mas, desde que você conseguiu seguramente retornar alguma forma de forma, isso só pode significar que seu corpo foi criado em este mundo também. Ok, então, se eu posso encontrar meu corpo, isso significa que eu vou poder voltar? Precisamente. Mas há muito de você para encontrar. Você vai estar ocupado. Estas devem ser peças de mim. Cara, o que são essas falas aí? Cara, tem um monte de fala... Eu não sei explicar exatamente o que aconteceu, mas aparentemente a gente morreu. E a gente está nesse mundo que é a divisão entre a morte e a vida. E agora a gente precisa achar as partes do nosso corpo, o nosso espírito. Não exatamente literalmente do corpo, mas... Eu estou confuso e eu estou triste. Eu não sei... Essa aqui parece que fala de vários personagens do jogo, sabe? Eu não sei... Essa aqui parece que fala de vários personagens do jogo, sabe? Você parece que é uma pessoa. Como é que você mantém sua aparência? Você é especial? Oh... Hum... Eu sou um pouco louco sobre os detalhes. Como somos todos. Então... Quais corações você é? Eu não sei quem é ninguém. Eles tiraram o meu nome. Tudo sobre mim. Não... 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 Eles não poderiam ter tirado o seu coração. Só porque ele pinta para outro. Sim? Alguém está vindo para você? Então... Eu não posso ser certeza. Ele foi mudado além de reconhecimento. Seu coração se reemplazou com outros. Mas... Se ele se recuperar o seu antigo novo, ele estaria distraído pela minha ausência. Então eu escolho esperar aqui, onde ele pode me encontrar. Bom! Você tem que acreditar. Acreditar? Oh... Você quer dizer que em meu coração ele irá voltar? Sem qualquer província? Exatamente. Acredita. Acredita. Eu pensava que era tudo por mim. Mas um amigo meu olhou para mim e disse... Você não acredita nisso. Então... Quem fez isso para você? O coração? Estão sem corretos? Então... Um ninguém? Ah... Quem... Realmente? Bem, eu gostaria que eu pudesse ajudar, mas a minha situação não é melhor. Você tem que olhar para as tarefas antes de você primeiro. As tarefas antes de mim? Há tantas. Toda a mais razão para você fazer um trabalho. Sim, você está certo. Eu só gostaria que eu sabia o que fazer. Aqui você está na brinca, e ainda você mantém a quem você é. Você possui um forte senso de propósito, e nesse propósito você encontrará direção. Obrigado. Eu estou muito feliz que nos encontramos. Você me empolgou. Me empolgou. Eu espero que aquele amigo de você encontre você em breve. Obrigada. Eu também. O que é você? Oh, ei. Se eu o vejo, eu lhe diria que você está aqui. Qual é o nome dele? Ah, fala para nós. O nosso segredo. Ah, jogou! Porra, jogou! Nossa, esse aqui é do Dream Drop Distance, velho. Ah, jogo. Aí você está de troll, mano. Sacanagem, cara. Sacanagem, mano. Eita peste. Ah, 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 ah... Vixi... Nossa, tem um monte de Sora voando, velho. Olha isso. Um monte de Sora voando, nadando, planando... Que lugar estranho. Morreu o que eu diga, velho. Espera. Calma aí. Que brisa, mano. Olha os Soras dançando lá. Olha lá. Caralho, que da hora. Olha os Soras dançando, mano. Eu tenho que me colocar comigo. Não há tempo para esperar. Caraca, que brisa isso aqui, mano. Esse aqui é um Inception muito ferrado, velho. Opa. Peraí que tem muitos de mim, velho. Tem muitos de mim e eu estou bugado, calma. Não sei quem que eu pego aqui primeiro. Pronto, peguei mais um. Vou tentar pegar o pessoal aqui. Pessoal aqui. A Sora dançando na parede. Cara, que louco, mano. Vocês tem noção que a... Vocês tem noção que... Essa parada de morte, tipo, não existe no Kingdom Hearts, velho. Só agora que eles abordaram isso de verdade, mano. Eles nunca falaram isso tão especificamente, assim, tipo, sobre morte, velho. Isso aqui é muito novo, cara. Pesado também. Calma aí. Calma aí. Tem um monte de Sora. Parece que eu estou pegando um monte de barata. Peraí. Corrimão. Tá, já estamos na metade, praticamente. Peraí. Deixa eu voltar aqui para cima. É muito bicho para pegar, velho. Pega, pega. Vai, vai, vai. Sobe, 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 sobe. Sobe. Não cai não, não cai não. Imagino que eu não morra se eu cair, né? Morrer de novo. Desculpa. Agora eu estou muito curioso para saber quem era aquela pessoa que a gente estava conversando. Pelo que eu vi, parece que ninguém sabe, então... Ferrou, velho. Vamos descobrir. Vamos descobrir. Não sei se é agora ou daqui a 10 anos, mas enfim, a gente descobre. Olha só, cheio de Sora, cheio de Sora. Botado de Sora, mano. Caraca, ó. Meu, que foda isso aqui, velho. Fazer lá é o que eu digo. Vou dar uma voada para cá. Os Sora dançando na parede, velho. Parece um monte de formiga mesmo, realmente. Gente, que viagem no subconsciente, subconscientizado da subconsciência, mano. Que viagem isso aqui, mano. O que é isso aqui? O que está acontecendo? O que eu fiz, o que eu fiz, o que eu fiz, o que eu fiz? Acho que eu virei a porra toda. Nossa senhora, velho. Cara, que mundo louco. Opa, ó. Estou vendo um monte de barata aqui, hein. Estou vendo um monte de barata. Vai ser aqui mesmo. Opa, pera. Ae. Pronto, a gente já praticamente conseguiu. Só falta pegar alguns. Aqui tem um monte. Legal. Vou pegar esses aqui. Só mais quatro, gente. Só mais quatro. Cara, que mundo lindo, velho. Não sei explicar, mas é muito bonito isso aqui, velho. Pronto, já achei todo mundo. Pronto. Pegamos todos. Dá pra ver que ele se recupera, é verdade, né. Agora que eu vi que ele está inteiro. Eita bagaceira. Ó. Chablau, mano. Certinho. Você está pronto para retornar? Ah, cara. Pronto eu não estou, né. Na verdade eu estou sim. Vamos retornar. Cara, que loucura, mano. Rapaz. E cadê nossos amigos? Eles não vieram com a gente, então... Tipo... Ah. Eu vejo que você encontrou eles todos. Sim. Então não é tempo que você deixou? Oh, obrigado. O que? Eu estou fazendo você um grande favor aqui, sabe? Não se empurra. Ei, Chirithi. Você ainda parece como você, certo? Você gostaria de me ajudar você a encontrar suas peças? Oh, eu não trabalho assim. Então, tipo... Você está esperando para alguém te rescatar? Hmm... Sorta. Bem, me diga quem. Eu vou encontrar eles. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ele não lembra o passado. Além disso, eu tenho certeza que ele é muito feliz com seus novos amigos. Mas eu vou esperar. Ele vai chegar aqui um dia. Ok. Eu vou voltar para te visitar. O que? Você e eu são amigos agora. Agora. Realmente? Eu me esqueci de ter amigos. Bem... Até a próxima. E obrigado. Não, não sei lá. A gente não vai pegar seu novos rosto. E, não sei lá. 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 Hum? é isso a mesma coisa que o poder de acordar? Não estou certeza, mas... dá uma chance? Não. Isso vai levar todo o meu coração. Ok. Vamos voltar, então. Isso aqui parece que é um outro paralelo ao Harry Potter e as Relíquias da Morte, não parece? Procure a luz nas trevas. Ah, gente, eu fiquei curioso com um monte de coisas agora. Deixe seu coração ser seu chão de guia. Sora, você não acredita nisso. Eu sei que você não. É a mesma coisa, é um flashback mesmo. Jesus, é muito Heartless, gente. É muito Heartless. E morreu de novo. E morreu de novo. Voltou para morrer de novo. E agora? E agora? É, o bichinho, ele falou, procura a luz nas trevas, né? Caraca, mano, como eu estou confuso. Eu estou confuso e não estou, tá ligado? Enfim. Voltando para o Olimpos, é? Ué? Isso é o mundo do Hercules. É o Riku aqui? Caraca, que doideira, mano. Caraca, que doideira, mano. Por que que a gente está voltando no mundo do Hercules? Hum... Não há ninguém aqui. Gê, eu estou aqui. Jiminy, você está bem? Bem, bem, pode ser uma estrada. Mas o que estamos esperando? Precisamos encontrar os outros. Certo. Cara, que legal, velho. A gente vai voltar no Olimpos, mano. Olha essa música. É a música do fim do mundo do Kingdom Hearts 1, velho. Estou todo arrepiado, cara. Eu estou arrepiado para um santo caralho, velho. Nossa, mano. Estou no Glide, velho. Estou no Glide. Não sei o que a gente tem que fazer. Será que cada guardião está em um mundo diferente? Será? Olha, tem alguém aí. É o Riku? É o Riku. É ele mesmo. Riku! Meu Deus. Tem um demônio, velho, possuindo ele, cara. Não. 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 É, a gente vai ter que pegar de volta. É, chegou e tirou o coração do Riku na Broderage. Tipo, foda-se. Vai atrás do Heartless que pegou o coração do Riku. Vamos lá, então, velho. O Riku já está todo lascado mesmo. Ele já está todo lascado mesmo.